Olá, colegas da administração pública estadual. Meu nome é João Gomes. Sou especialista em políticas públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão e vou abordar agora a importância da ouvidoria como um canal de comunicação da administração pública com o cidadão e, por isso mesmo, a necessidade de se adotar uma linguagem clara e direta com o público. A ouvidoria é uma instituição que deve auxiliar o cidadão em sua relação com o Estado, de modo que as críticas e sugestões dos cidadãos contribuam para a contínua melhora dos serviços públicos e para a garantia de direitos. Além disso, a ouvidoria não deve ser somente um canal de comunicação entre os cidadãos e a administração pública, mas servir como espaço legítimo de participação social. O ouvidor deve prestar atendimento e informações ao cidadão e atuar pelo seu verdadeiro empoderamento, fortalecendo a transparência nos atos da administração. Transparência não deve ser entendida de forma estrita como oferta de documentos, mas sim como oferta de informações públicas, ou seja, como um processo de comunicação de conhecimentos e indicativos úteis para o acompanhamento das ações públicas e processos de tomada de decisão. Tão importante quanto divulgar informações é garantir que essas informações sejam compreensíveis. Só assim elas serão proveitosas para o exercício da cidadania. Quando falamos em ouvidorias, transparência e acesso à informação, uma primeira questão a destacar é que a ouvidoria e o serviço de informações ao cidadão, o SIC, tem atribuições e papéis distintos na administração, muito embora isso possa ser confundido por algumas pessoas. É comum, por exemplo, que pedidos de informação sejam encaminhadas à ouvidoria e que, por outro lado, simples reclamações sobre serviços públicos sejam feitas nos canais destinados a pedidos de informação. É preciso, portanto, estar atento a esse tipo de situação e orientar o cidadão para que sua demanda seja encaminhada ao serviço ou órgão mais adequado em cada caso. Outra questão importante é adotar sempre uma linguagem cidadã na comunicação com o público, isto é, uma linguagem clara, direta, objetiva e desburocratizada. Quando nos comunicamos com a população, é preciso ter em mente que a maioria das pessoas desconhece o dia a dia da organização, seus hábitos e linguagem peculiares. Além disso, pesquisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro sobre alfabetismo funcional apontava, em 2011, que apenas 26% dos cidadãos brasileiros entre 15 e 64 anos eram capazes de ler e entender textos complexos. Vê-se, por isso, como é fundamental ter uma linguagem adaptada às necessidades das pessoas com as quais nos comunicamos, considerando o seu contexto social e cultural. Vale investir na difusão e no apoio ao desenvolvimento de competências comunicativas das áreas internas da organização e conscientizar os servidores para responder às demandas do ponto de vista de quem receberá a mensagem, assegurando, assim, a qualidade das respostas. De qualquer maneira, quando os servidores responsáveis pela guarda e produção das informações necessárias à solução das manifestações não estiverem capacitados para tal diálogo com a população, cabe ouvidoria fazer a tradução da linguagem burocrática, normalmente cheia de jargões e expressões técnicas e jurídicas próprias da administração pública. É recomendável substituir esse vocabulário por palavras mais comuns, que facilitem o entendimento da mensagem. Palavras e expressões adotadas na rotina das organizações, como, por exemplo, programa, gestor, autarquia ou exercício financeiro, podem ser ambíguas ou mesmo parecerem incompreensíveis para a população em geral. Isso sem falar nos termos que detalhem projetos e atividades setoriais. São muitos os exemplos, como benigno, terapia ou edema na área da saúde, abordagem, acolhida ou biscate na assistência social, avaliação continuada e pressupostos teóricos na educação, sustentabilidade espécie endêmica no meio ambiente e assim por diante. Por mais que tais palavras sejam corretas para explicar certos conceitos, sua utilização exige avaliação cuidadosa para garantir o entendimento do que se pretende comunicar. De nada adianta ter uma linguagem correta do ponto de vista da norma culta ou técnica se a mensagem não for adequadamente transmitida. Vejamos então algumas dicas para nos apropriar da linguagem cidadã. É interessante produzir textos e se comunicar de modo direto e objetivo, de preferência com frases curtas. Utilizar a ordem direta, sujeito, verbo, predicado, ajuda o leitor ou ouvinte a chegar mais depressa à essência da informação. Evite siglas, abreviações e estrangeirismos. Evite o uso de jargões ou termos jurídicos e técnicos e apresente uma explicação simples e compreensível de tais termos quando realmente precisar usá-los. Preocupe-se com a clareza do texto e não use frases que dificultem o entendimento do pensamento. Ajude a conscientizar as outras áreas da organização sobre a importância de se adotar a linguagem cidadã para satisfazer as demandas encaminhadas pela ouvidoria. Todas essas dicas são valiosas para que o trabalho das ouvidorias seja bem realizado e se garanta a participação social. Isso acontece sempre que as informações divulgadas ao público são compreensíveis e conseguem ser usadas de forma útil para o exercício da cidadania. Nesta aula, vimos a importância da ouvidoria como um canal de esclarecimento e de participação social, bem como a importância de adotar uma linguagem cidadã, isto é, uma linguagem clara, direta e acessível quando nos comunicamos com a população. Além disso, vimos uma série de dicas de como adotar essa linguagem na prática. Esperamos que esta aula possa contribuir para o dia a dia dos ouvidores e das equipes de ouvidoria no atendimento da população e que a função essencialmente democrática das ouvidorias públicas seja cada vez mais valorizada e fortalecida na administração pública e em nossa sociedade. Na próxima aula, veremos como o papel da ouvidoria é essencial ao fornecer informações públicas e estratégicas para a melhoria da administração pública. Agradecemos sua atenção e até a próxima.